Olá, nos últimos 10 anos o Brasil conseguiu reduzir as desigualdades sociais e aumentar a renda da população. A que se deve esse resultado? Qual o impacto na produtividade do país? Esse é o assunto do NBR Entrevista e a nossa convidada é Diana Coutinho, diretora de projetos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Olá, Diana, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Bom, a gente pode afirmar hoje que o Brasil vive uma nova realidade e se a gente usar como comparação o Brasil de alguns anos atrás? Sim, o Brasil é completamente diferente. Hoje em dia tem muito menos desigualdade urbano-rural, brancos e negros, pessoas de baixa escolaridade, a diferença de remuneração entre pessoas de baixa escolaridade e pessoas de maior escolaridade diminuiu substancialmente. Então, é um Brasil diferente porque é um Brasil que cresce com inclusão. Antes, nos outros períodos de crescimento, esse crescimento não era inclusivo, ele era um crescimento que concentrava a renda. Nos últimos 10 anos, nós tivemos crescimento com redução de desigualdade e isso é uma coisa inédita que nunca tínhamos visto na história do país. Então, uma forma de reduzir a desigualdade é aumentar a renda? Ah, sem dúvida. Essa é a primeira, quer dizer, que as pessoas mais querem ter renda para elas poderem viver, comprar aquilo que elas não podiam comprar antes. Então, quer dizer, elas têm mais renda porque a renda do trabalho aumentou. Então, esse foi o principal fator que aumentou a renda das pessoas, ao contrário do que muita gente pensa. Não foi o Bolsa Família, quer dizer, o Bolsa Família é importante, sem dúvida, ele ajuda muito a reduzir a pobreza, a aumentar a renda. Mas o que aumentou mais a renda das pessoas, na verdade, foi o aumento na renda do trabalho. O Brasil conseguiu aumentar a renda do trabalho, aumentar o emprego, diminuir a informalidade. Então, é um momento muito bom para os trabalhadores, para a população toda. O fator qualificação profissional, aumentar o nível de escolaridade também, contribuiu para esse resultado, para o aumento dessa renda do trabalhador? Sim, aumentou. Contribuiu. Na verdade, o que aconteceu um pouco é que as pessoas, menos também aconteceu, que pessoas com muito pouca escolaridade, assim, que tem até, que não tem nem a primeira fase do fundamental completo, quer dizer, quase um analfabeto funcional, digamos, não tem as quatro primeiras séries, essas pessoas estão menos no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele está um pouco que expulsando essas pessoas, a taxa de ocupação dessas pessoas diminuiu, isso é um pouco preocupante. Mas, em compensação, mulheres entraram mais no mercado de trabalho e a escolaridade média de quem está no mercado de trabalho aumentou. Você avalia que a mudança mais marcante, então, foi a questão do aumento da renda do trabalhador, nesses últimos 10 anos? Essa foi a principal mudança, a mais marcante, a mais significativa? Sim, sem dúvida, a mais significativa, porque conseguiu trazer um monte de gente para o que se chama a nova classe média. Quer dizer, esse bolo de pessoas aqui, que estão no meio da distribuição de renda brasileira, aumentou muito. A renda dessas pessoas aumentou muito. E isso tem impacto direto na questão econômica, né? Sim, essas pessoas têm uma sede de consumo muito grande, então, elas saem consumindo. Como aqui tem controle da inflação, essas pessoas podem fazer um crediário, podem fazer compras parceladas, então, elas podem consumir mais até do que a renda imediata delas proporcionaria. Quer dizer, se você tivesse um ambiente de inflação, você não conseguiria parcelar suas compras. Como tem a inflação controlada, as pessoas estão com mais estabilidade no emprego, elas acabam conseguindo ter acesso ao crédito muito mais do que tinham antes e aumentando a sua capacidade de consumo de uma forma bem impressionante. Agora, também, é preciso ter cuidado, né? Por esse lado aí também, né? Com o endividamento, né? Certamente. As pessoas, elas têm uma decisão difícil, porque elas têm que investir nesse bem-estar mais imediato, consumindo bens que antes elas não tinham acesso, mas elas também têm que decidir se elas investem em educação, num curso, falar uma língua. Então, as pessoas, elas têm decisões bem difíceis para tomar. Tem que tomar cuidado, claro, para não cair numa armadilha de endividamento e depois não conseguir honrar seus compromissos. Bom, qual é o impacto, então, dessa mudança que o Brasil aí vem sofrendo nos últimos anos em relação à produtividade? Bom, infelizmente, a produtividade no Brasil não aumentou muito. Na verdade, até os salários subiram muito mais do que a produtividade subiu. A produtividade é uma conta muito simples, que a gente pega o PIB e divide pelo número de trabalhadores. O número de trabalhadores aumentou, porque a população ocupada aumentou, e o PIB não aumentou tanto. Ainda mais o PIB físico, né? Porque aqui a gente está falando de um PIB que a gente desconta os ganhos de preço. Porque, quer dizer, o PIB é uma conta que se faz de tudo que se produz, vezes o preço que se vende. Mas você tem que descontar a inflação, porque senão o PIB estaria subindo, seria, na verdade, só uma... Uma ilusão, né? Uma ilusão. Então, você faz uma conta de produtividade para chegar numa produtividade física. E essa produtividade física, o Brasil está com dificuldade de aumentar. E isso pode ser um risco, porque a gente fica muito dependente dos preços externos. Então, o preço das commodities, o preço dos itens que o Brasil exporta subiu bastante, o preço dos alimentos subiu nesses anos. Isso favorece a economia brasileira, porque você está vendendo um produto que agora o mercado está pagando mais por aquele produto. Então, isso aumenta a renda. Você está vendendo um produto mais caro, isso está aumentando a renda de quem vende aquele produto. Só que, se o preço cai, essa renda pode sumir de repente. Então, para garantir maior estabilidade, é preciso haver constantes ganhos de produtividade. Novas tecnologias que aumentem a produtividade. Agregar valor aos produtos, por exemplo. Agregar valor aos produtos também. Isso também ajuda a levantar o preço para cima de uma forma não ilusória. E o que vem sendo feito nesse sentido, aliás? Quais são os impactos, os entraves que impedem que a gente melhore nesse quesito da produtividade? Os entraves são muitos espalhados. A gente sabe que questões de infraestrutura são sempre um gargalo que aperta todo mundo, a perda que se tem na comercialização de produtos. Isso tem fatores que são bem gerais que afetam todo mundo. Tem fatores já bem específicos. Às vezes, um baixo capital humano que existe nas empresas, pessoas com pouca qualificação, que têm mais dificuldade de incorporar novas tecnologias. Então, às vezes, alguém não pode trazer uma nova tecnologia para cá porque os trabalhadores não têm a qualificação suficiente para absorver aquela tecnologia. Ainda não sabemos o que é, porque o Brasil, na verdade, tem muitos programas que aumentam a produtividade. Tem o Plano Brasil Maior, tem o Programa da Agricultura Familiar, o Pronaf, tem o Pronatec de Educação Técnica. Quer dizer, o que não falta é programa. E, de qualquer forma, são mudanças que não são do dia para a noite. Elas demoram um certo tempo para você começar a colher os frutos dessas políticas. Certamente. São políticas, são investimentos que você faz que têm retorno um pouco mais longo no tempo. Bom, vocês da Secretaria de Assuntos Estratégicos e o IPEM estão justamente fazendo um mapeamento dessa questão da produtividade no Brasil. Como é que está sendo esse trabalho? Bom, primeiro, nós estamos levantando quais são todos os fatores que poderiam afetar a produtividade. Aí a gente olha e nós estamos, nós na SAI, estamos preocupados especificamente com a produtividade do trabalho, que é essa que você pega a conta do PIB por trabalhador, porque é isso que vai permitir o aumento do salário dele. Quer dizer, o empresário vai aumentar o salário do trabalhador se ele tiver uma produtividade compatível. Ele não vai aumentar o salário do trabalhador sem produtividade. Então, é essa que a gente está atrás, a produtividade do trabalho. Nós estamos atrás de mapear agora todos os fatores que podem afetar a produtividade do trabalho. Aí fizemos esse mapeamento, uma classificação desses fatores. E agora nós estamos indo para uma segunda fase, onde nós vamos identificar, dentro de todas as políticas e programas existentes, quais são aqueles que afetam a produtividade do trabalho. Então, a gente vai conseguir ver quais são os setores que têm muita ação, quais são pontos que têm pouca ação. E nos setores que têm muita ação, a gente vai conseguir se debruçar para ver o que será que poderia ser mexido para melhorar, para trazer mais ganhos. Já dá para ter alguma impressão, algum resultado, enfim, com esse levantamento que vocês começaram a fazer? Ainda não, porque nós ainda estamos, são mais de 1.500 ações, porque nós temos que abrir os programas em cada ação. Por exemplo, o Pronaf da Agricultura Familiar, que eu falei aqui, ele tem várias ações diferentes. Ele tem ação de financiamento, que permite uma expansão do negócio, que permite comprar um maquinário, que permite a adoção de nova tecnologia, que afeta a produtividade por um lado. E ele também tem assistência técnica, que afeta a produtividade com a qualificação, com uma maior qualificação daquele trabalhador do campo. Então, cada programa tem ações que afetam a produtividade por diversos caminhos diferentes. Nós, nesse momento, estamos, então, detalhando todos esses programas e vendo qual o caminho que aquela ação afeta a produtividade. E aí, nós já temos mais de 1.500 ações catalogadas, então, ainda não conseguimos ter essa resposta do que é, vou ter que ficar devendo para vocês. É um trabalho de análise, né? É. E quando é que esse trabalho deve ficar pronto? Deve ficar pronto no segundo semestre desse ano. A partir desse material pronto, qual vai ser o encaminhamento? Bom, aí o encaminhamento, é, esse material está aqui, aí o encaminhamento vai ser, agora vamos olhar, como eu falei, vamos olhar o que está sobrando e o que está faltando. E o que está sobrando, porque é que não estamos tendo impacto. E aí tem, por isso nós trabalhamos junto com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, porque eles, sim, eles são, fazem esse trabalho mais específico, de ir dentro de cada programa e ver por que não está funcionando, tem impacto, que tipo de ação tem impacto, que tipo de ação tem pouco impacto. Ou seja, é importante fazer essa radiografia até para tomar uma decisão certa, criar uma política específica, né? Exatamente, é difícil achar que vai ter uma solução mágica para isso, né? Os países que aumentaram a produtividade ao longo do tempo, notáveis, a Coreia, eles fizeram uma série de ações, não foi só uma coisa. Tem ações em diversas áreas, então eles investiram fortemente em infraestrutura, em capital humano, tem muita área para olhar. Enfim, por alto, quais são os desafios do Brasil nos próximos anos? Eu diria que o maior desafio do Brasil é justamente esse, de conseguir romper esse crescimento limitado da produtividade que nós temos observado. Diminuir essa dependência dos preços, da valorização dos produtos que nós vendemos. O desafio é continuar crescendo com distribuição de renda. Isso é manter essa trajetória de ganho de renda das pessoas com qualificação mais baixa, em áreas normalmente, tradicionalmente desfavorecidas. Fazer essas pessoas continuarem ganhando mais do que as outras, relativamente mais do que as outras. E com produtividade. Então, nós queremos que isso aconteça. Se primeiro o ganho foi crescer distribuindo renda, agora é crescer com aumento da produtividade distribuindo renda. Tá certo então, Diana. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Outras informações na página da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.